Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um esconde-esconde pra vocês, que vocês gostam tanto. Então, galera, vamos continuar aí nesse foco aí, beleza? De deixar aquele likezão. Então clique no joinha logo agora pra você não esquecer, mano, beleza? Beleza. O canal da galera que vai participar, que é o GR, o Ted Snow e o Maureka, vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra ter aquela fortalecida. Hoje, o esconde-esconde vai ser na delegacia, beleza? Vai ser lá no quartel da polícia lá, beleza? A gente vai lá agora, eles já estão lá se escondendo. A gente vai lá agora e vai tentar ver quem é Play e quem é NPC lá dentro do quartel da polícia, beleza? Já sabe, né, mano? Se você não assistiu os outros esconde-esconde ainda, clica aí no canal, vai em vídeos, mano, que tem vários e vários e vários esconde-esconde pra vocês assistirem, que tá muito da hora, beleza? Fui trollado no último, se você não assistiu ainda, vai lá e assista, beleza? Vamos lá, vamos lá. Eita, mano, ó, tem três policiais ali, mano. Três aqui, só de cara. Cara, eu já vi três só de cara, ó. Departamento da Polícia. SWAT, Los Angeles. Três caboclinhos aqui, mano. Eita, rapaz, rolou uma Babilônia aqui, tá? Porque o banco tá todo torto aqui, ó. É, ué. Que isso, mano? Que isso aqui? Eu vou deixar esse cara quieto, mano. Vou deixar esse cara quieto. Não, você, você já vai tomando na jabiraca. Você aqui, ó. Não, pode continuar andando, pode continuar andando que você já vai tomar na jabiraca. Você não é. Não adianta fingir de sonsa, não. Sai daqui, seu cachorro. Volta aqui, desgrama, volta aqui. Quem é esse aqui? Ninguém? Ninguém? O NPC tá correndo assim, com o doido? Acertei um, galera. Eu tenho três, mais três chances. Tem uma margem de erro. Eu posso errar uma vez só. Vamos ver aqui pra baixo, que eu tenho certeza que esses caras não iam deixar de... Não, mas aqui embaixo não tem ninguém, né? Seria burrice, né? Não. Deixa eu dar aqui. Eu vou rodear tudinho. Vou rodear tudinho, porque eu gosto de rodear. Eu gosto de sapecar na chapoca da chapoca, mano. Que isso aqui, velho? Esse cara passando aqui de novo, ó. É agora que eu vou descobrir. Agora que eu vou descobrir se ele é NPC. Agora que eu vou descobrir se ele é NPC ou se ele é player, mano. Eita, mano. Tem três aqui, ó. Olha que desgrama. Esses três aqui, mano, eu aposto que é NPC de verdade. Não deve ser player. Eu vou deixar isso quietinho aí, mano. Aqui, ó. Esse caboclo aqui... Esse caboclo aqui, eu já não confio nele, mano. Eu não tô conseguindo bater. Ô, Maurek, sai correndo já, então. Eu quero bater por você, TJ. Bate, bate aí, mano. Bate aí, bate aí. Ah, não. Se você bateu, não valeu. Beleza, mano. Errei. Errei um, acertei um. Beleza? Tem mais duas chances. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra dentro. Aqui, aqui pra dentro que é o poder, mano. Aqui pra dentro que... Você sabe, né? Acertou. Ah, miserável. Acertei, miserável. Quem é esse aqui? Acertei um, galera. Acertei um. Mas por que tu me acertou? Pô, esse cara tá com o celular aqui na... Nem tava aqui, mano. Oi? Você quer fazer alguma coisa? Alguma ocorrência? Algo do tipo? Esse cara tá mentirando, tá não? Ele tá fingindo que ele é aquele cara ali? Ah, é. Alguma ocorrência? Será que esse cara aqui, mano? Será que o Maureka é um desses aqui, ó? Que tá aqui parado? Não sei. Mano, o Maureka tá o mais difícil até agora. Ah, não. Sério? Tá o mais difícil. Mas vamos dar um rolezinho aqui dentro. Que que é isso aqui, velho? Vamos olhar pra cá, sim, mano. Ó, vale dentro da delegacia, né? Então, ele pode tá por aqui também, ó. Aqui dentro. Aqui também não tá. Então, ele tá aqui, mano. Eu tenho, tipo, pra acertar um, eu tenho um, dois, cinco policiais, mano. Em cinco policiais, eu tenho que acertar qual que é o Maureka, mano. Só que eu vou reparar todos os detalhes agora. E aí, cara? Tudo bom? Esse cara aí tá de bigoda. E... Eu reparei um detalhe. Já jogou o jogo dos sete erros? Mais ou menos... Eu acabei de ver um erro, Maureka. Em todos os policiais, eu acabei de ver um erro e eu acabei de acertar quem é você. Caralho, o maluco é brabo. Aposta quantos comigo? Oi? Porra, 20 reais. Porra, 20 reais. Ah! Ganhei 20 e quanto. Não. Sério, pô? Sério que não é você? Mano! Sabe por quê? Sabe qual foi o lance dos sete erros? Todos os policiais estão sem arma no coldre. Só esse aí que tava, mano. Com arma no coldre. Qual que é você? Qual que é você? Me fala aí. É o que tá na bancadinha lá, que tá falando com você. Eu te chamei, pô. Eu te chamei contigo, ó. Dá pra ele pra vir aqui. Ah, mas é por isso que isso engana, né, viado? O cara fica trolando, fica falando... Fica falando as paradas. Eu vou saber, mano. Eu vou saber. Aê, ganhamos de novo, galera. Ganhamos de novo. Não, eu acertei dois. Eu acertei dois. Acertei dois. Acertei dois. Acertei dois. Errei só... Oi? Aí fudia nóis, viu? Cadê? Eu quero me esconder, mano. Deixa eu me esconder aí agora. Deixa eu procurar. Galera, já estou expectando uma oreca, beleza? Estou expectando uma oreca. E eu vou... Tipo, tem muita gente. Eu vou dar cinco chances pra eles. Cinco chances. Eu vou mostrar pra vocês onde eu estou agora. Onde eu estou, ó. Eu sou esse cara aqui, ó. Que vocês estão vendo? Eu sou o Douglas. Por que que esse cara me estranhou? Não pode chegar perto dos NPCs, senão eles demonstram que eles são NPCs, entendeu? Isso é uma regra. Você já ia bater nesse cara aí, não ia, não? Já, já. O cara estava dançando. Que diabém, isso nem eu entendi, pô. Eu nunca vi isso no GTA, velho. O cara dançando ali. Está olhando pra tudo quanto é lado. Estou vendo aqui. Esse gás fazém aqui está... Não, não. Faz isso comigo não, pô. Faz isso comigo não, pô. Esse cara bem aqui está de óculos, velho. Esse grandão aqui, eu acredito que... Ih, rapaz, esse cara aqui, esse becudo aqui, esse aqui, velho, é o do clipe lá. Aquele que fica com a cara estranha. Eu estou nem pra porra, velho. Ih, é ele mesmo, velho. Ó, lá vai uma oreca, lá vai uma oreca. Está olhando, observando. Cara, deixa eu fazer uma forcinha aqui, ó. Ah, caramba. Mais uma, mais uma, mais uma. Será que... Duas, 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 duas. Toma a sopinha. O bíceps, agora o bíceps, né? Bíceps. Rapaz, deu um mole, Gé. Deu um mole, eu falei com você. Esse aqui eu conheço. O que eu fiz? Você colocou óculos, pô. Falei pra você não colocar. Eu sabia, eu sabia. Deixa eu deixar assim, ó. Tá com óculos, maluco. Não, agora não adianta não. Agora não adianta colocar sem óculos mais não. Agora ele vai vir. Você pode tirar, não? Agora já era, mano. Agora já era. Moleque, dá um leve aqui, dá um levezinho aqui, dá um levezinho aqui, ó. As capas. Vou dar naquele ali. Não, 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 não. Vai no outro lá, pô. Vai lá na academia, lá na academia. Na academia você vai se dar bem. Pera aí, esse cara tá muito estranho, velho. Na academia você vai se dar bem, pô. Esse aí é o cara daquela hora, pô. Ai, não. É porra. É o NPC, pô. Esse cara aí é o cara daquela hora lá, pô. Mentira, pô. É, pô. Ele tava andando, pô. Porra, você viu que era o NPC. Ele morre mesmo que ele me enganou a minha mãe a mais isso aqui, ó. O cara tava andando, pô. Não morre. Ele veio aqui assim, ó. Ele virou aqui, ó. Ele deu uma guinada pro lado, pô. Mas você viu que ele era o NPC logo de começo, caramba. Mas eu não lembrava dele. Burrice. Esses caras aqui estão muito estranhos. Eu tô querendo dar uma porrada demais de um aqui. Rapaz, se eu fosse você, eu ia lá pro lado da academia lá, mano. Naquela calçada lá. Sei lá, lojinha de maconha. Nunca vi vendedor na loja de maconha, né, mãe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pera aí. Nunca vi vendedor na loja de maconha, mãe. Nunca, nunca. Rapaz, essa moleque. Essa moleque tá de molecagem comigo, pô. Sem certeza que tá de molecagem. Dá uma só pecado nela logo. Dá uma só pecado nela logo. Vai, moleque. Dá, dá, moleque. Isso aqui, isso aqui é parente de... Como é que é o nome dela? Dá aquela doidinha lá? É, garibalda, garibalda. Garibalda, vai, vai. Dá uma oreca, dá uma oreca. Ai, acertou, miserável. Toma. Pega. Beleza, beleza, beleza. Acertou. Agora vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Vou arriscar naquele cara velho de óculos, com certeza. Esse cara aqui tá atirando. Ai. Errou. Errei? Você matou o NPC, mano. Você matou o NPC. Vamos sair daqui. Já acertei mais. E esse cara aqui? Passou. Esse aqui que eu não bato mais não, que é o mesmo NPC do outro lá. É, pô, inteligente, hein. Isso é inteligente, hein. Esse é o problema, moleque. O GR também é inteligente. O GR também é inteligente. Eita. Eita, do nada. Falta só mais um, hein, moleque. Só mais um pra completar. Só mais um pra completar, mano. Não, você não acertou nem eu, nem o chafão. Complicou. Isso, isso. Vai lá dentro da academia. Vai lá dentro da academia. Porque esses dois aqui estão me chamando muita atenção, velho. Olha, eu falei bem daquele ali, desse aqui. É um desses dois que eu tenho que dar uma porrada, entendeu? Se eu fosse você, eu ia no que tá perfeito. No que tá perfeito. Esse cara aqui tá muito perfeitinho. Só que esse aqui também tá com uma... Olha a cara de... Olha a cara de... Tem cara de bunda, olha aí, ó. É o cara que tava aquele dia lá, né? No clipezinho, né? Esse aqui é o que eu vou bater. Acertou. Ele acertou dois em cinco, galera. Acertou dois em cinco. Deixa eu tirar aqui o meu... O que é que tá com a ação? Oi? O TJ. O TJ tava ali com esse aqui? Tava. Tu quer esse aqui, TJ? Caraca, velho. Aprendeu o bagulho desse, desse. Galera, esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, mano, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E compartilha pros amigos, beleza? Mareca aí caçou dessa vez. Eu tava aqui, Mareca, porque eu uso barra, tá ligado? Aqui, ó. O barra vai perfeitamente, mano. Cadê? É aqui, ó. Então por isso que vai perfeitamente. Eu não coloquei a ação aqui em cima, tá ligado? Então já sabe. Likezão, se inscreva aqui e compartilhe pra geral, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Se inscreva lá também. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.